Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data não quita Hoje é o seu dia, grita com alegria Que Deus te ilumine, a turma do segundo Nós todos chamamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem a realidade Que Deus te ilumine, te ajude Saúde não interessa, mas não me pressa Seja sempre assim, como amor Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data não quita Hoje é o seu dia, grita com alegria Que Deus te ilumine, a turma do segundo Nós todos chamamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem a realidade Que Deus te ilumine, te ajude Saúde é o que interessa e o preço não tem pressa Seja sempre assim, como amor Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data não quita Eu moraria Sem paraí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância É tanta saudade Você está Porque foi morar Mas é muito longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A saudade não vai impedir Minha grana, gastei cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Um talento é longe Estou jogando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade acertou Não me fez chorar Tchau 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 Tchau